A professora Annelise Amaral participou do primeiro dia da Conferência Municipal de Meio Ambiente no auditório do NIDEP. Em sua palestra abordou o tema O papel da educação ambiental na construção de comunidades sustentáveis frente aos desafios atuais. Apresentou os vários problemas ocasionados no meio ambiente e como a comunidade, em sua coletividade, pode se unir para enfrentar tais problemas. Essa discussão precisa estar num palco público, ou seja, ela necessita da coletividade. Então a ideia é que nesse espaço público nós possamos unir vários representantes, vários atores sociais da comunidade. Então aqui eu estou dizendo da comunidade em geral, dos atores sociais, dos empresários, do poder municipal, das escolas, das universidades. Então somente quando nós entendermos que é papel, que é função da coletividade lutar em prol da vida é que nós vamos poder começar a pensar em comunidades sustentáveis. A temática Cidades Sustentáveis é debatida no mundo inteiro. Hoje a equipe que eu coordeno, que se chama Sala Mais Verde nas Ondas do Iguaçu, que inclusive nesse ano nós estamos completando 10 anos de projeto institucional, nós atuamos no Brasil e em Angola. Nós percebemos que a comunidade, ela sente a necessidade sim, de debater questões relacionadas ao meio ambiente. Porém a gente ainda encontra várias dificuldades, entre elas dificuldade de conhecimento, que requer formação de professores para atuar com a educação ambiental nas escolas, dificuldade em relação ao poder público, essa parceria que precisa ser permitida para que a gente possa discutir políticas públicas, construir políticas públicas e como eu mencionei, na coletividade. A matéria da segunda conferência é a gestão ambiental, integrando educação, sustentabilidade e políticas públicas, que são os eixos da área ambiental no município. O município tem trabalhado arduamente para melhorar a sua questão ambiental, a questão de sustentabilidade. A própria Secretaria do Meio Ambiente já vem desenvolvendo diversos programas importantes para o nosso município, para que a gente consiga tornar Pato Branco uma cidade exemplo para o nosso país. O presidente municipal do Conselho de Meio Ambiente lembra a importância de debater o assunto no meio acadêmico, com a participação da comunidade num todo. Nós decidimos unir as duas universidades, a Unidep e a UTFPR, é um ambiente acadêmico onde as discussões são maiores, então é de extrema relevância a gente promover essas discussões dentro desses ambientes, são pessoas jovens, professores, pesquisadores, que contribuem com a área ambiental do nosso município. A programação de hoje será no auditório da UTFPR, com duas palestras. A primeira terá início às 19h, a segunda às 20h45. A primeira terá início às 20h45. A primeira terá início às 20h45.